Do sertão ao litoral, o projeto de desenvolvimento econômico territorial é realizado com êxito em todo o estado, com apoio de instituições públicas e privadas em oito territórios. Foram em torno de 120 municípios contemplados e mais de 20 mil micro e pequenos empreendedores de várias atividades produtivas no campo e na cidade, atendidos em toda a Paraíba. O roteiro do desenvolvimento econômico territorial tem o seu início no Alto Sertão, no Vale do Piancó, com o apoio da Rede de Cooperação, que reúne instituições públicas e privadas. O SEBRAE, com esse nosso projeto do Fazenda Eficiente, ele vem transformando a realidade de muitos locais. Quando você pega um produtor que trabalha dia de serviço e depois deixa de trabalhar para si próprio e manter sua família, você pega regiões que não tinham a peculiaridade de produzir leite e aí você transforma a região em uma bacia leiteira. Então isso tudo é legado que o SEBRAE está trazendo junto com o Fazenda Eficiente para dentro das propriedades e para dentro da região. O SEBRAE, ele traz o projeto para engrandecer a região como um todo, como um todo. E principalmente o principal que é o produtor, né? Ele está trazendo isso e essas inovações para dentro da propriedade. O Vale do Piancó, ele tem um grande potencial de no futuro ser a bacia leiteira do Estado e até ser uma das maiores bacias leiteiras do Nordeste, pelo potencial que tem humano e climático, né? Que as pessoas aqui, por incrível que pareça, 60% da água do Estado da Paraíba está dentro do Vale do Piancó. As pessoas aqui estão em espírito muito empreendedor. Então tem tudo para dar certo. E o apoio do SEBRAE, que é o grande parceiro do negócio, então não tem como não acontecer. Do Vale do Piancó para a Serra de Teixeira, o projeto atua nos quatro pilares da economia, mas destaca-se no incentivo ao cultivo da mandioca. Antes do SEBRAE entrar, nós plantávamos aqui uma tarefa maior, nós tirávamos 10, 15 sacos de farinha. E hoje com o SEBRAE, e do jeito que nós estamos preparando a terra, nós tirávamos 30 sacos, 25 sacos de 30. Agora nós preparamos a terra direitinho, nós colocamos a dupla ligada. Aí numa tarefa aqui, tem tarefa por aí que dá 30 sacos de farinha, 40 sacos de tarefa. O SEBRAE veio, trouxe um técnico para ele orientar as coisas para a gente. Aí foi melhorando mais as coisas para a gente. Aí tudo melhorou. Essa participação de SEBRAE e comunidade, ela chega se o cabo pudesse ser assim, vou dar mais de 10, que não tem mais para poder dar. Mas nessa parte, até hoje, dia 19 de novembro de 2017, não teve falha não, no momento. Nós estamos com 100% de aproveitamento de toda parte que o SEBRAE faz dentro da comunidade. Principalmente quando aparece qualquer coisa dentro de uma agricultura. Então o SEBRAE Paraíba dentro da nossa comunidade, eu acho que enquanto existir Lagoa de São João, ninguém faz SEBRAE Paraíba na Lagoa de São João. Nas trilhas da inovação, a rede de cooperação pública e privada faz do território do Vale do Piranhas um celeiro de novos negócios. Eu acho que tem uns 5 anos que eu trabalhava como informal. Eu e meu esposo, em casa, a gente fabricava lá os produtos, o detergente, o desinfetante. Aí daí pra frente a gente foi tendo muita dificuldade. E a gente foi criando estratégia para saber como era que era saída dessa zona de conforto. Que a gente estava e não conseguia oscilar, aumentar as vendas e ir faltando a água, que era um produto que a gente era o que mais utilizava. E a escassez da seca estava deixando a gente sem ter outro caminho. Aí a gente teve uma ideia de colocar uma loja de produtos de limpeza e agregar valor a ela. E pra isso eu tive que procurar alguém que me formalizasse e eu que não sabia o caminho a trilhar. Procurei as meninas do SEBRAE daqui da cidade do Iraúna e ela me encaminhou todo o processo, como era que eu abri um centro PJ, a inscrição estadual e fez todo o processo de documentação. Eu tive um plano de negócio e com isso eu consegui abrir. Do Alto Sertão para o território do Curi-Mataú, a formalização dos micro e pequenos empresários e o incentivo ao empreendedorismo impulsionando o desenvolvimento econômico da região. Eu vi a oportunidade de negócio, então coloquei em prática. Eu trabalhava na loja, quando eu decidi sair, eu pedi minha demissão, que é uma coisa que a gente trabalhando de carteira assinada, um trabalho fixo, pedir uma demissão para começar do zero foi um grande desafio também. Mas como eu vi que era uma coisa inovadora, que não tinha aqui na cidade, que eu tinha como crescer, pedi minha demissão. Não tinha esse espaço, era na minha casa. É uma casinha simplesinha alugada, muito simples. Transformei a sala da casa no meu negócio. Peguei uma partezinha da sala, transformei nisso aqui, só que minúsculo, era muito pouquinha coisa, só tinha um expositor. E tinha a parte de fabricar. E comecei fabricando, expondo e chamando as clientes. Muitas vezes, como no início eu não era muito conhecida, as clientes nem sabiam onde era que ficava. Mas eu chamava, eu usava as redes sociais, até hoje eu uso muito. E foi divulgando, foi o boca a boca muito também. E foi crescendo. A sala da minha casa ficou muito pequena, não tinha mais espaço. E graças a Deus conseguindo clientes. Foi aí que depois de dois anos, já legalizado, porque de início eu já sabia o que eu queria, então eu já fui procurar o Sebrae. e já me transformei em MEI, já vi que era uma oportunidade que eu queria trabalhar legalizado. Foi daí que convidei a Ana Carla. E foi maravilhoso, porque ela foi pegando, foi ajeitando direitinho a coisa. E hoje a gente divide bem direitinho. Parte da produção passa para ela, depois ela que passa para mim, para me finalizar as peças. A gente trabalha em conjunto. Todas as peças expostas são feitas à mão, todas padronizadas. Hoje, graças a Deus, a gente tem etiquetas, tem sacolas padronizadas, a gente distribui para lojas. Tenho duas revendedoras fixas nas cidades vizinhas. E a tendência é só aumentar, graças a Deus. E onde eu vejo uma oportunidade de negócio, eu corro atrás. Nos territórios vizinhos do Curimataú, a agricultura familiar transforma o semiárido em uma região onde o leite e o turismo mudam a vida de micro e pequenos empreendedores. Sabia trabalhar no dia a dia, fazer as coisas tudo, mas a gente não tinha planejamento. Como melhorar produtos, como você negociar, procurar melhor desenvolver o comércio. E então foi quando surgiu o Sebrae, a pessoa de Andréa e Renato, Renato que veio aqui sempre ao campo. Aldo, sim, Aldo, vamos fazer planta consprociada aqui com a palma, vamos arrumar mais plantas que têm mais proteínas, leguminosas. Andréa, vamos procurar comércio para o leite, procurar comércio para o queijo, melhora o queijo, faz assim, faz o tamanho assim. Você precisa procurar um comércio melhor, para você não pode ficar em meio de feira, e assim foi quando a gente foi entendendo e as coisas foram caminhando para melhor. A gente começa exatamente com essa demanda que a gente passou, né? Como é que a gente consegue qualificar? A gente já tem um produto de qualidade, a gente já tem um agroecossistema pronto, mas a gente precisa dar a cara do mercado, né? Como esse produto chega no mercado? E foi aí que a gente conversou, conhecemos o programa do UDET, e através de Andréa, e contratamos uma consultoria, conjunto, e a gente começou a desenvolver a marca. Daí surge a marca Rodemor, que tem a ver também com a história do sítio, né? Essa concepção de relação de amor com a natureza, com o solo, com os animais, com as opções de vida que a gente fez nesse lugar, de respeito e de amor pelo carerí. Do Cariri Oriental, as trilhas do turismo fazem do Cariri Ocidental um roteiro de bons negócios. A Rota Cariri Cultural era um projeto, um produto dentro do projeto de desenvolvimento territorial, para a gente trabalhar no Cariri, a gente fez um recorte para trabalhar uma rota, e o primeiro município a ser trabalhado seria Monteiro, e em Monteiro a gente trabalhar o assentamento Santa Catarina. Então, a Rota Cariri Cultural começou daí, valorizando o quê? Os mestres de cultura como o principal atrativo, mas também a geodiversidade, as nossas veredas, então trazendo esse aspecto da ruralidade. Eu sempre valorizei a minha terra, mas eu não tinha esse olhar que eu podia sobreviver desta terra. Por mais que a gente desenvolvesse as coisas, não tinha esse olhar. E vocês, você, Madalena, o Sebrae, os consultores, o Danilo, o pessoal que passou, a Val, traz esse cuidado de fazer com que a gente se envolva e desenvolva o que a gente já tinha aqui, que a gente não tinha esse olhar. A gente está revivendo toda a trajetória desde a chegada, da primeira chegada na comunidade, e eu lembro bem disso, né? Ter encontrado o Zabé lá no... Até então na casa dela, né? Que hoje é o memorial. E ter conhecido essa realidade, essa força, essa beleza que tem aqui a comunidade. Mas também com os entraves, né? Com os gargalos que tinha para o desenvolvimento territorial, o desenvolvimento turístico aqui da região. E a gente teve um apoio muito forte de vocês também, né? Como com esse capital humano muito forte que o Cariri tem. Então, nós tivemos um apoio muito forte de vocês, a participação direta de vocês. Nas capacitações, né? Nas consultorias, tanta gente, tantos profissionais que passaram por aqui, vocês tiveram essa abertura, esse evento, e essa esperança mesmo, né? De olhar para frente e dizer que, né? Vai dar certo, né? Que o projeto... A gente vivencia o projeto. A gente está ali de dentro e a gente sabe a importância dele para a gente. A gente sabe a valorização que esse projeto trouxe para aquilo que a gente desenvolve aqui. E outros têm certeza que virão. Esse deu um pontapé inicial. Esse fez com que a gente enxergasse o que a gente tem de melhor e valorizar mais aquilo que a gente tem. Não só a questão financeira, que é muito importante, mas a questão do que ele deixou para a gente. Mas a importância dele foi imensa, né? Porque, assim, deixou o legado, né? Deixou esse legado para a gente e a gente dá continuidade às coisas. E as coisas estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Porque alguém teve a ideia de começar. Na rota do empreendedorismo, o turismo e a carcine cultura estimulam novas oportunidades de geração de emprego e renda. Primeiramente, eu recebi um convite de um amigo meu, que é produtor de camarão aqui na região. E nós viemos conhecer a produção dele. A princípio, eu fiquei bem interessado. Eu já sou empresário, tenho uma empresa em João Pessoa. E eu trabalho no setor terciário, no setor de tecnologia. E eu enxerguei essa oportunidade de negócio aqui como um empreendimento que hoje desperta bastante aqui no Vale do Paraíba. Nós viemos, conhecemos a produção do amigo e eu vi que isso era uma oportunidade de negócio e que seria interessante investir nesse empreendimento. Nós fizemos visitas a outros produtores de camarão como uma espécie de intercâmbio para conhecer novas técnicas, novos métodos da caça-inicultura. E isso foi de grande contribuição para nós. Os caminhos levam ao litoral. E nas terras banhadas pelo mar, a agricultura familiar integra uma cadeia produtiva que trazem bons frutos para os micro e pequenos empreendedores e para todos os municípios do território. Posso dizer que nós nos sentimos muito privilegiados porque, como você falou, nosso município realmente é um município muito carente e o empreendimento desse, mesmo que familiar, mesmo que no área rural, tenha nos proporcionado ajudar de muitas formas, sabe? Tanto na questão que eu falei de beneficiar a própria comunidade, ter pessoas da própria comunidade que colaboram conosco, que trabalham conosco aqui na unidade e a questão de levar um produto de qualidade para todos os estabelecimentos, inclusive para a merenda escolar. Volto a dizer, na questão do SEBRAE, foi um divisor de águas para o crescimento da polpa de fruta Nova Vida, da família Fidelis e do nosso assentamento. A coisa mais importante e mais emocionante que eu já vivi foi quando eu, esse trabalho meu e minha mãe foi reconhecido pelo SEBRAE e que me levaram até Campina Grande para mim ser uma palestrante, contar a minha história desse trabalho aqui. Porque aí foi que a minha ficha foi cair que o nosso trabalho estava dando certo. Foi aí que eu senti que realmente a gente ia decolar nessa história. Acredito que se o governo, muitas coisas, investisse mais em ajudar o SEBRAE, eles fariam mais coisa ainda. Seria o órgão que mais deveria receber verba seria o SEBRAE, né? Porque ele é muito importante. Eles veem as pessoas que necessitam de ajuda. Para realizar este trabalho, o projeto contou com o apoio de técnicos, consultores e especialistas em diferentes áreas nos últimos quatro anos, com capacitações, consultorias, orientações e caravanas. É o SEBRAE Paraíba, reafirmando a sua missão de fortalecer os pequenos negócios, gerando assim emprego e renda para todas as regiões do Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto